Olá meus amigos orquidófilos, tudo bem? Estou aqui na casa da minha amiga Nessie Chagas para falar para vocês sobre o cultivo de cataceto. Agora, mais do que nunca, o gênero está em ascensão, está despertando várias paixões em vários colecionadores que antes não tinham acesso a esse gênero, não tinham interesse, então agora nós podemos apreciar com maior explosão de diversidade porque se foram feitos muitos híbridos, fora as espécies que já existem, no nosso convívio orquidófilo. Então, primeiro eu vou falar sobre forma de cultivo. Qualquer forma que você cultivar o seu cataceto, ele vai prosperar porque é uma planta muito resistente, uma planta muito vigorosa. O mais comum é usar vasos plásticos, certo? Então, eu vejo muitas postagens, pessoas usando a garrafa PET de refrigerante, furando e usando. Então, se você quiser fazer um trabalho artesanal, você vai pegar a garrafa de refrigerante, vai cortar, furar e fazer um vasinho. Mas você pode ir nessas lojas que vendem vasinhos plásticos ou até mesmo vasilhas plásticas em forma de vaso e perfurar e fazer o seu vaso. Aqui é uma forma de cultivo menos sugestivo, primeiro porque está proibido a venda de chaxim no Brasil, segundo o que sai caro, que é colocar uma placa de chaxim. Igual, por exemplo, esse cataceto nesses chagas, que eu amarrei nessa placa de chaxim. Que está super saudável, como se estivesse na natureza e já com haste floral. Também tem uma opção que é o cachepô, como vocês podem ver nesse maravilhoso cataceto fimbriado. A questão toda é que essa planta, você não tem tantas chances de ficar mexendo nela em replantio, porque as raízes, elas formam um tufo, né? E maraiam, ficam bem coladas no cachepô. A própria planta, o pseudobubu, sai entre as gritas do cachepô e acaba você tendo uma dificuldade de replantio ou até mesmo de tirar muda. Então, mas o ideal mesmo é vasoplástico. A regra geral para cataceto, todo mundo sabe, nos meses de primavera e verão, molhar com uma certa frequência, né? Digamos, até uma abundância para o desenvolvimento dos pseudobubus. Inclusive, no final do inverno, né? Que já está chegando assim a primavera em setembro, às vezes, um pouco antes, no finalzinho de agosto, alguns catacetos já começam a produzir brutos. E é aí que você molha bastante. Então, no caso, vou mostrar esse híbrido aqui maravilhoso de cataceto osculato com espanso. Show de bola! No caso, então, na primavera, no verão, água. Quando chegar no outono, você vai diminuir suas regras, você vai molhar menos. E, no inverno, molhar muito menos. Na minha coleção, no outono, eu molho uma vez por semana, no outono. E quando está entrando o inverno, aí eu molho de 15 em 15 dias. Tem pessoas que não molham, tem pessoas que arrancam os catacetos dos vasos e colocam os pseudobubus em dormência. Eu não faço isso porque, na natureza, isso não acontece e eu não sinto necessidade de fazer isso. Eu deixo lá no vaso. A maioria dos cultivadores de cataceto replanta os seus catacetos uma vez por ano. Perdão, todo ano, né? Todo ano faz o replantio no meio do inverno. Eu não faço isso, ok? Você pode colocar o seu cataceto num vaso de boca maior e deixar ele desenvolvendo lá. Você adubando direitinho, ele vai desenvolver super bem. Quando ele estiver, assim, já estagnado, não aguentando mais aquele vaso, aí você faz o replantio. O correto, na minha opinião, é de dois, de três em três anos, dependendo da situação. Este cataceto fibriato, por exemplo, aqui, ele não tem como você replantar. Então você vai deixar ele aqui até você pegar essa planta e encaixar em outro cachepô maior para ele continuar crescendo. Beijo, galera. Dúvida, me procura.